Hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, depois do dia frenético elétrico de ontem, segunda-feira, hoje o clima é música para os ouvidos, graças à sinfonia tocada entre Vênus e Escorpião, com Netuno em Peixe. Hoje as coisas se encaixam naturalmente, como uma dança, um balé, movimentos, tão bem coreografados, com tanta sintonia e harmonia, que tudo vai para o lugar certo, sem esforço. Para quem está procurando seu par perfeito, ou não tão perfeito, não tem dia mais propício para isso. Encontramos quem também está nos buscando, ou buscando alguém assim, tipo nós. Quando eu descrevo nas aulas as ligações entre Vênus e Netuno, eu digo que se trata de um amor por merecimento, onde predomina a sintonia sobre o que desafina. Aquele tipo de amor que já vem afinado, encaixado, pronto para a gente receber. Quem andou-se desentendendo ou de mal com o seu atual ou com a sua atual, hora de buscar as linhas que unem e sair do terreno minado. Mesmo para os que se acham sãs e salvos no relacionamento, é hora de colocar uma boa dose, uma dose generosa de romance, para inspirar o encantamento, a magia, o enamoramento, ingredientes indispensáveis para o amor. Mesmo para os amores garantidos. Nos assuntos financeiros, conseguimos fazer ótimas negociações, desde que adotemos o princípio, o estilo, o espírito, de cada um ceder um pouco para que todos envolvidos no negócio sejam beneficiados. Aí rola. É dia que abençoa os que incluem os demais nos benefícios. Hoje é dia também em que os que doaram mais, recebem mais. Que mágico, hein? Em compensação, hoje os que só pensam em tirar vantagem, não conseguirá emplacar nenhum negócio. Principalmente um bom negócio. Portanto, é um mau negócio pensar em só tirar vantagem.